Olá, canal Jaqueline Roberta! Ó, pra falar do Mirassol, nosso interior paulista, espero que vocês estejam aí. Bom, gente, que a base do Mirassol está dando o que falar desde o ano passado, e o Mirassol está com uma estrutura muito boa nos últimos anos, não é segredo pra ninguém. E tem feito uma grande copinha até aqui. Eu vou colocar aqui o retrospecto do Mirassol, porque teve goleada, gente. Iniciou o Mirassol e o Taguatinga, venceu por 1x0. Depois o Mirassol goleou confiança, gente, por 7x0. Venceu do Esporte 3x2, que é muito importante também. Venceu do Atlético Mineiro também, 3x1. E ontem, novamente, 2x0 contra o Esporte, então classificados também para as oitavas de finais. Agora o Mirassol enfrenta o Bahia, que é um time que tem uma certa tradição também nas categorias de base. Costuma ter atletas com condicionamento físico muito bom, mas o Mirassol vem fazendo aí grandes jogos, com grandes talentos, alguns que já até atuaram no time profissional do Mirassol também. Então é o nosso interior paulista sendo bem representado. Boa sorte ao Mirassol, gente. Eu trago aqui o vídeo do Mirassol, porque como eu sempre digo, a cidade que eu nasci é do lado de Rio Preto. Eu tenho muito apreço pelo time. Rezando para que o Santos não enfrente o Mirassol, para que o nosso Santos esteja aqui, o Mirassol esteja aqui. Mas que os dois consigam ir longe aí na copinha, consigam fazer bons trabalhos. Então 100% os dois times, tudo em paz, tudo ok. A missão é difícil do Mirassol enfrentar o Bahia, a missão do Santos é difícil também enfrentar o Fluminense. E se você ama futebol e quer conversar mais de pertinho comigo, segue lá no arroba Jaqueline Roberta para a gente fazer as fofoquitas sobre o futebol e sobre a copinha. Beijo para vocês! Beijo para vocês!